Moradores de um bairro de Guarulhos vivem em condições precárias em meio às obras de ampliação do aeroporto de Cumbica. A região foi desapropriada, mas dezenas de famílias permanecem no local. O conjunto habitacional para onde eles devem ir ainda não está pronto. Dezenas de casas já não existem mais. As que sobraram aos poucos vão ao chão. O trabalho das máquinas transforma o Jardim Novo Portugal em Guarulhos, na Grande São Paulo, num bairro fantasma. Quarteirões inteiros ficaram assim. Terrenos baldios que acumulam lixo, entulho e animais. Aqui me incomoda os bichos, os ratos, né? Os prendelongos, não deixam dormir à noite, né? Faz muito barulho. Esse dia eu levantei à noite, pensei até que tinha gente andando na casa. O rato derruba tudo no chão. Só de cima do fogão. Rato, aranha, escorpião, cobra. Eu já até matei uma cobra no quintal da minha casa. Chegaram a morar aqui mais de 500 famílias. A maioria já foi embora porque, de fato, o bairro está desaparecendo para dar lugar ao pátio de manobras dos aviões do aeroporto de Cumbica, que fica bem ali. Só que quem ainda não conseguiu se mudar daqui está sofrendo. A promessa era que a gente ia mudar em fevereiro e já são dois meses. A dificuldade é toda. Segurança, criança para a escola, serviço, que a gente não pode trabalhar, deixar a casa abandonada, a gente não confia em ninguém. Cristiane, o marido e as filhas estão entre as 70 famílias que ainda não saíram do bairro porque aguardam um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O atraso deixou os moradores em situação precária. Depois que os canos da rua estouraram, Simone agora tem um esgoto a céu aberto quase que dentro do quintal. Mó cheiro, isso atrai mais rato, atrai mais bicho. Aí o que acontece? Eu, como tenho criança pequena, fico com medo que aqui esse muro é baixo, de repente uma criança subir na cadeira, pular. Com o movimento da retroescavadeira, a casa de Valéria apresentou rachaduras e corre o risco de desabar. Veio dois engenheiros da Infraeram aqui, junto com ela e umas outras pessoas. Eles entraram, vistoriaram, falaram que realmente Minha Casa corria um risco de queda. Viram as achaduras, o banheiro, porque passa um rio aqui atrás, o Baquiri e o Guaçu. E eles falaram, ó, só que assim, se você acionar a defesa civil, pra onde você vai? Não tem, eles vão colocar você e vai mandar você pra rua. Os moradores reclamam ainda da falta de telefone fixo e internet. E quando chega a noite, o medo toma conta. Você vem, tá escuro, várias pessoas estranhas, usuários de drogas, tudo. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que a entrega do empreendimento residencial esplanada está prevista para julho. O aeroporto de Guarulhos disse que mantém no local uma equipe de assistentes sociais para auxiliar as famílias e que há rondas feitas por seguranças 24 horas para evitar novas invasões.